Música Boa tarde, sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão especial que objetiva a entrega do título de cidadão Nia Segipana ao empresário Silvio de Oliveira. Convidamos para fazer parte da mesa o senhor Cleiton Paulo de Moura, sócio do Grupo BRG Geradores. O senhor Marcos dos Santos Ribeiro, sócio do Grupo BRG Geradores. O senhor Marcos dos Santos Ribeiro, sócio do Grupo BRG Geradores. Nomeamos o deputado Luizão Donald Trump para conduzir a mesa o homenageado Silvio de Oliveira, que se encontra na antessala do plenário. Aplausos. 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 Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Aplausos. 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 E o novo herói, o dado returante E o sol da liberdade, raios fúrgidos Treino do céu da pátria nesse instante Seu Senhor, dessa idade Conseguimos conquistar seu braço forte Entre o seu mundo, ó liberdade Desafiam o nosso que com a própria morte Ó pátria, amado, amado, salve, salve Brasil, tensão, indenso, vale o vive Amor e esperança, terra desce Seu Senhor, conosco, céu, ressono e livre A imagem do cruzeiro respondece Chegando de ver a própria natureza Estela, as fortes, o mar e o colôsco Que o teu futuro seja essa grandeza Terra adorada Entre outras minhas lutas, ó pátria amada Teus filhos, desse sol da esperança Gente, pátria amada, Brasil Terra adorada Música 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 Solicitamos ao deputado Boa tarde a todos Resolução número 19 de 2023 De 15 de junho de 2023 Publicada no diário No diário do legislativo Número 47 de 6 de 6 de 2023 Concede título de cidadania sergipana Ao senhor Silvio de Oliveira Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou E a mesa promulga a seguinte resolução Artigo 1º Fica concedido o título de cidadania sergipana ao senhor Silvio de Oliveira Artigo 2º A Assembleia Legislativa deve fazer a sessão especial A entrega do título correspondente ao título de cidadania Concedido na forma do artigo 1º desta resolução Artigo 3º Esta resolução entre vigor na data da sua publicação Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe Palácio Governador João Alves Filho Aracaju 15 de junho de 2023 Presidente Deputado Jefferson Andrade Primeiro secretário Deputado Luciano Bispo de Lima Segundo secretário Marcelo Sobral Neste momento Faremos a entrega do título de cidadania sergipana homenageada Obrigado 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 Amém. Em seguida, convidamos para saudar o homenageado em nome da Assembleia Legislativa, o deputado Cacá Santos. Senhoras e senhores, senhoras e autoridades presentes, é com imensa alegria que, em nome da Assembleia Legislativa de Segip, ocupa esta tribuna para proferir palavras de respeito e admiração nesta sessão especial que homenageia o engenheiro elétrico, investidor e empresário Silva de Oliveira, como uma das mais importantes honrarias concedidas por este poder, o título de cidadania segipana. O título de cidadania é mais do que um mero reconhecimento legal, que equipara o agraciado a um conterrâneo, a uma pessoa desta terra. Trata-se de uma manifestação profunda de gratidão e apreço por alguém que possui relevantes serviços prestados ao Estado. Silvio de Oliveira é natural de Araguari, em Minas Gerais. É filho do senhor Limílio e dona Jovina, que emigraram da cidade natal para Anápolis, em Goiás. Lá, o nosso homenageado concluiu o ensino fundamental no colégio estadual Antesina Santana e o ensino médio no colégio estadual José Ludovico de Almeida, formando-se em engenharia elétrica pela UFG. Homem de princípios sólidos e fé católica, ele é casado com a publicitária Stephanie Bittar e pai de oito filhos, que carregam seus ensinamentos como uma bússola que os conduz nesta vida. Dono de uma carreira profissional construída por meio da dedicação e do trabalho árduo, Silvio de Oliveira é proprietário da GM Service e responsável técnico da empresa BRG Brasil Geradores, que tem atuação em todo o território nacional na geração e venda de energia, sendo considerada uma das maiores do Brasil na fabricação e fornecimento de grupos de geradores para termelétricas, indústrias e condomínios, dentre outros. Nos segmentos de pesquisa e desenvolvimento, o homenageado se destaca pela criação do gerador para horário de ponta, gerador tuígem quadrigem, gerador 100% biodiesel, gerador slim, gerador infinity e gerador a gás natural modelo twin. Twin. Twin ou teen, né? Twin? Então, Twin. Atualmente, ele participa ativamente do processo de criação e desenvolvimento do grupo gerador a biogás. Outra ação empreendedora que marcou a história de Silvio de Oliveira foi a responsabilidade pelo fornecimento dos geradores da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Em Segip, ele está investido na área de geradores e serviços, trazendo o empreendimento inicial à geração de empregos, colaborando para o desenvolvimento do Estado, pela confiança e credibilidade com a qual o nosso governo tem tratado os novos investidores. Portanto, é com grande felicidade que essa Casa Legislativa confere o título de cidadania segipana a Silvio de Oliveira, um homem cuja trajetória de vida e realizações servem como inspiração para todos nós. Que este gesto simbolize nosso agradecimento por tudo o que ele fez e continuará a fazer pelo crescimento de Segip. Parabéns, Silvio de Oliveira. A partir de hoje, o senhor é cidadão de fato e de direito desta terra que tem ajudado a se desenvolver. Que Segip continue sendo parte da sua jornada empreendedora e que ela nos reserve um futuro promissor. O nosso povo te acolhe de braços abertos. Viva um novo cidadão segipano. Agora, com a palavra, o mais novo cidadão segipano, Silvio de Oliveira. Boa tarde a todos. O mais novo cidadão segipano tem a cabeça branca, mas sente uma honra imensa. De ser este cidadão, uma cidade tão bela, um estado tão bonito, tão bem abençoado por Deus, como Sergipe, né? A gente que vive no sertão é encantado pelo mar. Ser filho aqui de Sergipe, para mim, é uma honra imensa. Eu fico extremamente feliz em ter esse privilégio. Não sei nem se mereço tanto, mas fico muito agradecido a todos que deram essa condição a mim. Eu queria agradecer aqui ao excelentíssimo senhor Cacá Santo, deputado, né? Que foi o autor dessa minha cidadania sergipana. Ao deputado Luizão, dona Trump. Obrigado, Luizão. Senhor Marcos dos Santos Ribeiro. Esse é o famoso Marquinho. É um irmão de coração. Uma pessoa que a gente aprendeu a admirar. Não por não merecer. Porque ele merece ser admirado pelo que ele é, pela pessoa que ele é. Pelo pai que ele é, pelo empresário que ele é. E muitas outras coisas que eu poderia dizer, que já fez diferença. Não só na minha vida, mas como de todos que o conhecem bem. E as demais autoridades aqui presentes, eu também queria agradecer. Eu vou ser breve nas minhas palavras. A gente tem aí uma empresa com o nome de Brasil. Que é a BRG. É Brasil Geradores. Exatamente porque a gente tem um sentimento da nossa nacionalidade. Porque a gente dá valor no produto nacional. A gente sabe que os nossos competidores são todos internacionais. Mas ainda assim a gente consegue fazer grande diferença. Quando a gente tem um reconhecimento do nosso povo. Daquele trabalho que a gente vem desenvolvendo. E eu já ganhei muito aqui do Sergipe. E queria talvez retribuir um pouco do que o Sergipe já me deu. Talvez o maior presente foi a amizade com o Marquinho. Ele já me adquiriu mais de 10 milhões de reais em máquina. Levando a nossa marca, levando o nosso produto para energia temporária. E também energia garantida. E isso faz da gente um engrandecimento muito grande. A AMS tem divulgado o nosso produto com muita propriedade. E não só pela qualidade do produto, mas com o carinho como ele coloca a nossa marca para todos. A gente vem tentando fazer um pouco de tudo. Em termos de desenvolvimento de produto. A gente sabe que Sergipe é um grande produtor de gás. Então a gente tem planos audaciosos para poder aumentar a nossa participação aqui no Estado. E eu acho que a gente vai conseguir sim. Foi dito aqui algumas coisas que a gente já fez. Que foram marcantes para o nosso país. Como conseguir fazer as Olimpíadas. Que eram apenas empresas internacionais que tinham essa capacidade. A gente acabou conseguindo fazer aqui a diferença. Estamos fazendo agora o Panamericano, lá no Chile. E isso mostra que a gente tem toda a capacidade de produzir aquilo que o exterior se coloca como melhor que a gente. Não tem ninguém melhor do que o brasileiro. O brasileiro é criativo. Ele é bom de negócio. E ele dá muito bem conta do recado. A gente precisa realmente pensar um pouco mais dentro do nosso país. E o Marquinhos, que é um apaixonado aqui pelo Sergipe. É uma pessoa que traz somente energias boas. Ele me apresentou aí o Henrique Prata. Que está fazendo lá o Hospital do Amor. Eu tive a oportunidade de estar com ele em Goiânia. Me marcou muito. Também o Frank, do Grupo Maratá. E também muitas outras pessoas que eu pude conhecer aqui no Estado. Hoje, assim, especial aqui com o Cacá Santos. Almocei hoje com o Cristiano. E a gente quer demais priorizar o nosso trabalho aqui nesse Estado. Quanto a mais agora que eu tenho esse compromisso de filho, né? E um bom filho, ele deve fazer de tudo para agradar aos seus pais. Então, foi dito aqui também que eu tenho oito filhos. E é verdade. Então, eu tenho que dar muitos exemplos. Portanto, gente, assim, eu queria agradecer demais. Vou levar de todo o coração essa cidadania para dentro do meu lar, para dentro da minha família, dos meus irmãos, da vida que eu levo lá no Goiás. E sempre com olhos para poder voltar aqui no Sergipe, fazendo grandes negócios, ficando aqui mais próximo do Marquinho. Ele sabe que a gente tem algumas atividades sociais. O Instituto BRG, ele dá sempre cestas básicas aqui, que ele nos solicita, a gente nunca negou. E o Instituto BRG também, ele criou uma forma de estar sempre fazendo o bem para alguém. e a cada megawatt-hora gerado de energia, ele dá um prato de comida. No último mês, a gente distribuiu 3 mil pratos de comida. Isso significa que quanto mais a empresa cresce, quanto mais ela produz energia, mais prato de comida. Ela vai fornecer ao longo da sua vida. Então, isso é algo que a gente criou de forma contínua. A gente não vai resolver o problema da fome do mundo, mas a gente quer fazer pelo menos um pequeno pedaço, uma partezinha que nos cabe. A gente tem sido, assim, muito abençoado com as pessoas que acreditaram na gente, que nos acompanham. Está aqui meu sócio, meu diretor, o Cleito, que é meu braço direito e está comigo há muitos anos. Sua bela esposa na plateia. E a gente fica muito feliz com os sócios que estão nos prestigiando, igual o Dinei, a esposa dele e muitos outros. E tudo isso graças aqui ao carinho que o Marquinho nos proporcionou. E aos bons negócios que ele também tem trazido para a gente aqui, nesse Sergipe, que é, vamos dizer, um estado maravilhoso, Aracaju, uma cidade nova, quase uma adolescente ainda, de cento e poucos anos. E tem tudo para ser feito, com riquezas imensas, na parte de petróleo, na parte de gás. Esse nome maravilhoso, Aracaju, que a gente deu uma pesquisada hoje no Google, e ficamos sabendo que é o cajueiro das araras. Muito bacana tudo isso. Além do nome, Sergipe, que é o quinto guerreiro, que não aceitou os domínios dos portugueses. E assim eu estou, cada dia mais apaixonado pelo meu novo pai, que está me recebendo aqui. E eu quero, assim, agradecer a todos vocês, que teve a paciência de me ouvir, mas o que eu falo é espontâneo, e de coração. Muito obrigado, Marquinho, obrigado, Cacá. Muito obrigado a todos. Obrigado. Silvio, como falo agora há pouco, o senhor, de fato e de direito, é cidadão segipano. Tenho certeza que as suas vindas ao nosso estado, à nossa capital, Aracaju, à cidade de Lagarto, serão mais frequentes ainda. Tenho certeza que hoje, essa inauguração em Lagarto, trará bons frutos para a cidade de Lagarto e para todo o estado. Nós agradecemos. e aqui quero cumprimentar mais uma vez a presença dos membros da mesa. O excelentíssimo senhor deputado Luizão Donald Trump, esse amigo, esse parceiro aí de partido. Luizão. Ao senhor Marcos dos Santos Ribeiro, esse amigo e irmão aí, e desde que eu conheci, levo no coração e obrigado por tudo, meu irmão. E parabéns por essa homenagem mais que justa. Ao Cleito aqui também, Cleito, parabéns, seja bem-vindo também à nossa terra. A sua esposa, também a Evelyn, bem-vinda. Vou comentar também os outros aqui. O Marco, a Valdenice, o Val... Valde Ney, desculpe, Valde Ney, bem-vindo, Valde Ney. E a Ariane, é isso? Ariane também, muito bem-vindo. Queremos comunicar que após a sessão, o homenageado receberá os cumprimentos ao lado da bandeira localizada aqui atrás da mesa diretora. Por fim, declaramos que com a execução do hino de Segipe, estará encerrada a sessão presente, especial. Tchau. 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 Tchau.